Oi pessoal, hoje eu vou ensinar pra você o melhor bolo de macaxeira ou de aipim caramelada, né? De uma forma bem simples e descomplicada de preparar e que sem sombra de dúvidas todo mundo vai amar. Já vou te dizendo que você não vai se arrepender de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho pra receber as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias, tá bom? Então aqui a gente começa fazendo a nossa calda, o caramelo, tá? Leva o açúcar pra derreter e aí depois que ele dissolve todo, derrete, a gente vai adicionando aqui a água e continua mexendo pra não ficar cheio de grumos, tá? E aí se ficar você pode passar na peneira e a calda vai ficar assim maravilhosa. E aí é só colocar numa forma de furo no meio, eu prefiro, tá gente? Esse tipo de forma aqui eu prefiro utilizar ela, mas se você não quiser você pode usar também numa outra forma, não tem problema nenhum, tá? E agora a gente vai preparar a nossa massa. Nossa, aqui eu tô usando o coco ralado fresco e aí eu vou usar a macaxeira, tá gente? O aipim que eu só ralei mesmo usando esse ralador que a gente tem na cozinha. Usei o ralador mesmo, tá crua, tá pessoal? Não tá cozida. E aí depois é só misturar aqui o coco e a macaxeira, né? Em alguns lugares chama de aipim, né? Falando em lugares, escreve aqui nos comentários de qual cidade você tá me vendo, tá bom? E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Agora a gente vai adicionar o açúcar e o ovo e é só misturar. Ah, ainda tem outro ingrediente aqui, tá? A margarina levemente derretida, tá gente? Tô usando aqui a quali e não se preocupe, não vai ficar com cheiro de ovo. O bolo fica maravilhoso. Talvez vocês estão se perguntando aí, Samira, não vai fermento? Não, não vai fermento, tá? É só esses ingredientes que eu acabei de colocar aqui. E aí, gente, é só a gente mexer, misturar bem mesmo, tá? Não se preocupa porque não vai ficar líquido, tá? Vai ficar desse jeitinho que você tá vendo aqui no vídeo. Olha só que beleza que fica. Agora a gente vai colocar na forma que nós ali colocamos o nosso caramelo, tá gente? Falando em caramelo, não deixa ele queimar não, tá? Se você deixar ele ficar muito escuro, vai ficar amargando. Ó, aqui eu vou colocando a massa. Não se preocupa com o tamanho da forma e nem a receita, porque eu coloquei na descrição do vídeo pra você. Olha que beleza, gente. Não, esse bolo é um faça e venda incrível. Você vai poder fazer, vender e conseguir faturar na confeitaria. Já vai deixando teu like aqui nesse vídeo e compartilha com mais alguém. E não esquece que aqui a gente tem vídeo todos os dias. Agora vamos voltar aqui pro nosso bolo, tá? Coloquei na forma, é só levar pro forno. E olha, gente, como ele fica lindo, maravilhoso. E aqui tem um detalhe bem importante, tá? Quando sair do fogo, não espere esfriar pra poder você desenformar. Senão vai colar o caramelo ali no fundo e você não vai conseguir virar o bolo direito. E olha que beleza, gente. Olha que bolo maravilhoso. Você vai fazer esse bolo, vai voltar aqui pra contar como ficou incrível. Olha que delícia. Esse é um dos bolos que mais vendo. Então você vai conseguir vender bastante também, porque esse bolo ele é maravilhoso. E super facinho de fazer, né, gente? Até criança faz. Não, mas criança não pode mexer no forno, hein? E olha que beleza, gente. Agora eu vou partir pra vocês verem como fica tão suculento. Não deixa de se inscrever nesse canal Maravigold. Aqui tem vídeo todos os dias. E eu tô esperando o seu like. Tô esperando você colocar aqui nos comentários também de qual cidade você tá me vendo. E olha que beleza, gente. Incrível, né? Uma receita maravilhosa de domingo pra vocês. Agora é hora de correr pra cozinha e reproduzir essa delícia. E olha que beleza.